Oi, a gente vai mostrar um lançamento da Alcor pra você. Pra você que tá reformando, pra você que tá construindo, pra você que tá com problema de vazamento, quer trocar a telha da sua casa, a gente vai indicar a Habitat. Habitat é da Alcor. A Alcor, pra quem não conhece, é uma multinacional que já está há bastante tempo aqui no Brasil e trabalha com alumínio. Isso, Ricardo? Isso. Ricardo é o representante, né? Aqui da Castanheira, que vende a telha Habitat. Vamos mostrar a telha enquanto o Castanheira fala pra gente dessa telha. É uma telha econômica, prática de colocar, leve, ela já vem pintada, não precisa pintar, ela dá menos problema de vazamento, os encaixes são perfeitos. É uma telha hiper econômica no termo de estrutura, exatamente. E quer dizer, a manutenção é praticamente zero, porque você economiza no madeiramento, você economiza no transporte, tá? No manuseio, tudo, porque ela é super leve, ela é inquebrável, ela é resistente à ação de corrosão também. Então, quer dizer, é uma telha excelente pra você. Uma outra dica interessante quando se fala em alumínio é que ela reflete o calor. Então, o que significa? Ela deixa o ambiente super fresquinho. Então, não dá esse problema de colocar, vou morrer de calor, não vai não, muito pelo contrário, viu? Vale a pena conhecer essa telha. Olha, você vai encontrar em vários lugares, inclusive aqui no Castanheira, que fica de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado das 8h30 às 12h30. O endereço aqui, qual é? É Rua Quintana, 765, o telefone é 5506... 4566, certo? Agora, se você tá passando férias aqui em São Paulo, tem em todo o Brasil, tá? Porque a Alcoa, você sabe que é uma multinacional aí, que já tá bastante tempo no mercado. Então, você vai ligar pro Disque Alcoa, a gente vai passar o telefone, e você vai perguntar onde tá o representante pertinho. Essa telha é super barata, gente. Então, olha, vale a pena. É leve demais. E eu tenho certeza que você vai adorar. Porque a parte de manutenção dela quase não existe, não é mesmo, Ricardo? Não existe, não precisa pintar a função do parafuso, né? Beleza, tá? Olha o telefone da Alcoa, 0800-159-888. Alcoa. ologists, irmãos, o telefoneмотрão. Então, olha. Vamos lá. Vamos lá.